Meu amigo, Brunão, Douglas, que honra, cara, que honra é minha, finalmente, tô vendo todo mundo aqui, eu falei, poxa, quando vai chegar a minha vez, cara, pra quem que eu mando e-mail, como é que faz? É, alguém que eu tenho que convencer aí, é, como é que eu me convido? Cara, que legal, obrigado por você estar aqui, veio o Brunão e veio o Aquino no mesmo dia, lógico, você vai assistir separado, mas estão aqui os dois, obrigado mesmo, e como é que estão as coisas, como é que tá lá, aquela terra boa lá, Texas? É, Tauba, Texas, estamos lá naquela santa loucura, né, parece que a terra toda parou nessa quarentena que não durou 40 dias, né, mas por incrível que pareça, foi uma fase que ao mesmo tempo a gente foi levado pra um descanso que a gente praticamente não conhecia em 10, 11 anos, caminhando pela nação, ministrando, mas ao mesmo tempo foi um lugar que levou a gente pra trabalhar muito. É, né? A gente trabalhou muito, nós temos o nosso escritório lá, e aí tipo, cara, toda hora lá, resolvendo coisas, e a gente já empreendia em outras frentes, daí a gente teve mais tempo pra isso, pra aprender, foi um tempo louco, assim. Como é que foi pra vocês, assim, nós já estamos, pelo menos na nossa gravação aqui em março, né, completando um ano de quarentena e tal, como é que foi pra vocês o início, assim, lá em março, assim, do ano passado, como é que foi pro Morada, assim? A verdade, assim, acho que não tinha ninguém que a gente conversava que não esperar, foi uma surpresa pra gente, né, foi a primeira vez que a terra, pelo menos na nossa geração, foi colocada numa quarentena. A gente já achamos estranho tudo isso. E de repente, a gente falou, beleza, vai ser uns 40 dias, a gente tava fazendo planos pros próximos meses, assim. Ah, beleza, vamos remarcar algumas coisas aqui pra daqui um mês e pouco, e vamos voltar com todo vapor, só que chegou no outro mês, não aconteceu, no outro mês não aconteceu, no outro mês a gente falou, cara, é, é, falar que a gente ficou em paz, nós não ficamos em paz, e cara, e, mas foi impressionante a forma que Deus nos supriu nesse período todo. Foi impressionante também ver como, é, foi muito bom a gente ter sido sensível de tempos antes, ter administrado as coisas muito bem, ter organizado, ter juntado, e nós passamos por algo bem inédito, assim, a gente conversa com vários amigos do Brasil e ministérios que foram fora, e até mesmo do meio secular, até, assim, que nós sabemos informação, nós tivemos um milagre em Jesus, assim, de todo o nosso time, a hora que foi chegando ali pro segundo mês, terceiro mês, a nossa natureza de sentar e falar, gente, vamos ter que cortar aí o sustento da galera, vamos ter que cortar tal porcentagem, tal porcentagem, eu lembro que a gente ia pra reunião e eu falava, gente, não vamos cortar. A pessoa fala, cara, mas como assim, não tem como, aqui, ó, tá aqui, ó, é planilha, tá mostrando, Brunão, tem que cortar, são números, tá, e tá aqui, tem que cortar, cara, tem que cortar de todo mundo, e eu falei, não, não vamos, mas cara, o que você vai fazer, você vai pôr um carro, uma casa aí pra suprir? Não, galera, não vamos, eles falam, Brunão, não tem como espiritualizar nessa hora, é aqui, ó, é dados, é fatos. E de repente, no outro mês, a gente não sabia como, todo mundo foi suprido em 100% do que já recebia durante o mês, durante o ano todo, e a gente tem vivido assim, cara, todo mês. Sério, mano? Até hoje, a gente experimentou de que o que nós vivíamos no mês não ter diminuído em nenhum mês, assim, pelo contrário, assim, todo mundo começou a empreender em outras frentes, os meninos da banda lançaram... Como é que foi pros meninos da banda? Todo mundo se reinventou, né? Isso forçou a gente pra se reinventar. Quem não aproveitou esse tempo de pandemia pra se reciclar, se reinventar, pensar, entender como as coisas estão indo pro digital, e, poxa, os meninos da banda lançaram cursos, cursos de guitarra, cursos de baixo, cursos de bateria, lançaram packs de timbres e coisas e, tipo assim, todo mundo foi muito abençoado, prosperou, prosperou eles, a família deles e eu fiquei muito feliz com tudo isso. Cara, uma coisa que eu acho tão importante pro ministro, assim, e o cara que canta, o cara que toca e até mesmo o cara que prega, é ele ser bivocacionado, né? Ele ter esse serviço ministerial, servindo as igrejas, sua igreja local, mas ele fazer algo a mais, né? Ele fazer um curso, ele fazer, dar aula, ele dar aula em faculdade, não sei, ele ter esse algo a mais. Eu creio que é tão importante, não só nesse aspecto financeiro, mas também pra mente, pra cabeça do cara. Porque não é 24 horas pensando, tocar na igreja, tocar na igreja, fazer não sei o que, ou pregar, 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 mas cara, tu para um pouco e pensa numa outra coisa, pensa numa outra planilha. Eu ia falar aqui aquela frase que já denuncia que você tá ficando velho, né? Na minha época. Mas na verdade, acho que não é na minha época, na minha realidade de convívio ministerial, você também é filho de pastor, só que você sempre cresceu numa casa onde seu pai vivia isso, nessa realidade de bivocacionado, né? Sim, sim. Ele sempre teve o ministério e também teve frentes ali de empreendedorismo e vivendo. Eu não, ouvindo a realidade onde os meus pais, eles deixaram a gerência do maior hotel de Campinas e de um grande banco em Campinas, meu pai era bancário e minha mãe, e eles foram ser, vamos falar assim, praticamente missionários, foram pra uma cidadezinha muito pequena, a região que a gente morava ali não tinha asfalto e tipo, ele com uma bicicleta, ela com outra, tipo assim, demos um downgrade violento no nosso estilo de vida. Eu tinha 9 anos. Então você pegou a fase de uma prosperidade ali. E aí a gente foi parar nessa situação e nessa falta também de entendimento, de mentoria pra com eles, da vertente ministerial que nós andávamos, vinha muito da frase assim, eu era um menino da rua que não tinha alguma coisa, eu queria ter e de repente, ah não, a gente não tem condição porque a igreja não conseguiu o nosso salário. Olha, porque a gente, eu fui crescendo assim, eu demorei anos pra descobrir que até as falhas de caráter que eu tive na minha adolescência e meus tratamentos que eu permiti o senhor tocar com relação às minhas oscilações de uma vida muito pecaminosa que eu tive na minha adolescência, eu fui descobrido um tempo depois que vinha de um lugar chamado dependência de Deus e na minha cabeça dependência de Deus era quem larga tudo profissional pra viver 100% da obra. Isso não tem a ver com dependência de Deus, seja o momento, o que você estiver fazendo na sua vida, você pode ter 10 empresas e você precisa depender de Deus em que você estiver fazendo, mas na nossa linguagem corriqueira de ministério e linha ministerial que a gente seguia, depender de Deus, a conversa era assim, que a gente tinha abandonado uma empresa, preso, uma gerenha e agora estava 100% dedicado às coisas ministeriais. Enrolava até um orgulho disso, né? Tipo, quem que largou mais? É, e aí tipo assim, as pessoas vinham perguntar, ô, como é que é depender de Deus? Tipo assim, porque ele tinha largado tudo pra viver 100% numa vocação ministerial e eu entendia que depender de Deus era isso. Então sempre que eu percebia que eu estava indo pra um lugar onde eu estava perdendo o controle da minha vida e 100% envolvido com as coisas vocacionais, sempre acontecia, fluía algumas falhas da minha vida, do meu caráter, assim. Sabotava. Sabotava, era uma auto-sabotagem. Eu menino, adolescente, ali numa imaturidade não só teológica, mas da vida e de postura e de tudo mais, eu não conseguia entender. Eu conseguia entender isso com mais maturidade. Mas eu acho de suma importância, realmente, eu acho de suma importância. Estava conversando com um pastor em Brasília esses dias atrás, ele sempre trabalhou ali, eu não lembro, mas ele tem um cargo bem importante ali, alguma coisa na política, mas ele não é político, ele é da área de direito, mas trabalha do lado dos ministros, assim. E aí eu estava conversando com ele e ele, tipo, falei, cara, como é que é essa vida? A vida toda você fez isso e ele fez, Bruno? Eu falei, como é que é? Eu perguntei, quais foram os ônus e os bônus disso? E ele falou, poxa, cara, que legal essa pergunta. Olha, as dificuldades foram essas, mas as facilidades foram essas. A gente começou a conversar sobre essa vida e eu acho importante, né? Eu acho importante. E, cara, sabe uma das coisas que eu vejo que é tão importante? É a questão de o seu ministério tocar a realidade. Porque, queira ou não queira, se eu viajo nas cestas, né, ministro sábado e domingo, ou eu estou ali na igreja e tal, e aí de segunda também e tal, assim, eu corro um risco de entrar numa bolha. Você está com uma vida sacra, né? Exato. E aí eu comecei a pregar pra bolha. Pregar como se os problemas fossem só o que está rolando ali naquela demanda, entendeu? E é verdade. E aí, agora, o cara está lá dentro do trabalho dele vendo gente falar palavrão, gente cair em depressão por causa de tal coisa e gente... E aí ele está vendo a realidade. Aí quando eu vou pregar, eu tenho em mente a galera do meu serviço também, entendeu? Então mesmo pra quem trabalha que nem eu, eu trabalho das oito às cinco, mas também é num ambiente, né? É uma empresa, o Dizascope também, mas é um ambiente, né, de pessoas cristãs ali. Então, como é importante pra mim, por exemplo, às vezes ir lá na academia, vou lá jogar um basquete com os meninos, e agora eu me envolvi com os empresários aqui da cidade, pra você sair da sua boca e tocar a realidade. Porque, cara, pensa em Cristo. Quem é que ele chamou pra ser discípulo? Porque eu fico pensando assim, cara, não tinha sacerdote que amava Deus de verdade? Zacarias é um exemplo dele. Zeloso, né? Zeloso. Por que ele não chama nenhum sacerdote, cara, pra discípulo? Ele chama o pescador, ele chama os caras consertando as redes, ele chama publicano. Por quê? Porque ele estava chamando o cara que toca a realidade. Toca a realidade. E um detalhe, chamou doze homens pra tocar a terra e nenhum deles era músico. Meu Deus. Jesus, o pastor mais esperto de todos, porque ele não teve uma banda. Ele não andou com uma banda. O pai montou no plano lá. Que tal uma banda? Sendo o pai da eternidade, sabendo da cultura pop, a influência que a música teria pra trazer e tirar pessoas do caminho, ele resolveu tocar a terra, transformar a terra através de doze homens, e nenhum deles era músico. Um dia eu me perguntei isso. Falei, Jesus, olha a influência que a música tem no nosso culto, no nosso dia a dia, no nosso trajeto de casa. Nós somos musicais, a gente tem ministro de louvor de banheiro aqui, todo mundo tá lá. Eu adoro igreja, tempestade, é você. Fazendo a voz na multidão, todo mundo. Eu falei, poxa, e trouxe muita clareza, porque Jesus sabia que era possível tocar a terra não através de uma banda, mas através de uma família espiritual. E uma família espiritual que entende a realidade da sociedade. É o que que deveria ser uma banda? Hã? Uma família espiritual, um grupo de discípulos. Pessoas que entendem a comissão de Cristo, entendem que a música acaba, e depois que a música acaba, só fica os frutos, relacionamentos, é encontrado fiel. E dentro disso é tão legal que a gente tá conversando, porque eu sempre entendi isso na questão de quando Jesus leva Pedro, Tiago e João pro monte, e lá ele encontra Elias e Moisés, olha que rolê, né? E Deus vem numa nuvem luminosa e fala, esse é meu filho. A atitude de Pedro é já querer falar, vamos ficar por aqui, gente. Vamos montar uma barraca, um pra você, um pra Elias, um pra Moisés, um pra você, Jesus. Eu me viro com os meninos aqui e vamos ficar aqui. Porque que experiência é essa, gente? Você tá no alto monte, eu canto sobre subir pro monte, que muitos existiam, os caras já estavam nesse monte, conduzidos por Jesus. Encontra Elias e Moisés e de repente Jesus fala, não, vamos descer. Eu acho muito incrível essa fala de Jesus. Vamos descer. Tipo assim, fala disso, assim. Temos finais de semanas incríveis, cara. Que domingo, que culto foi aquele? Mas segunda-feira vamos descer. Vamos. Tipo assim, cara, vamos lá pra vida real. Vamos lá pra onde as pessoas estão. Você tem que descer porque você tem que pagar a conta. Você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que ser marido, esposa, você tem que ser filho, você tem que ser alguém na sociedade, um bom profissional. Então eu acho muito importante essa fala de Jesus. Que é demonstrar o que é o reino na prática, né? Exato. Não numa experiência simplesmente. Que essas experiências elas nos abastecem pra prática, né? Pra viver. Marido cheio do Espírito Santo, né? Isso é muito louco, cara. Eu também tenho pensado muito nisso. Num livro que eu tava lendo recentemente, ele pergunta assim, é pra pregador, né? E o cara pergunta assim, o que que você quer? Que livro que é? É, chama... É... Comunicação Transformadora. Que legal. Andy Stanley, muito bom. Que legal. E ele faz a seguinte pergunta. O que que você quer? Ir bem no domingo ou que as pessoas vá bem na segunda-feira? Uou. Você quer pregar bem no domingo ou quer que o seu povo vá bem na segunda? Entendeu? E aí a gente tem que pensar, cara. Né? O que que é melhor? Um culto, cara, absurdo no domingo ou um estilo de vida absurdo na segunda? Uau. E é um desafio pra nós, porque a gente entrou nessa, né? E é um dualismo de sempre, né? Separando, né? O sacro e o profano. Mas o que você falou que eu achei muito interessante é que essa intencionalidade de estar tocando as pessoas, não somente da igreja, do nosso nicho, da nossa realidade, mas descer e pisar no chão da sociedade mesmo, da vida comum, traz esse senso, né? De falar, cara, daqui a pouco eu tô falando só dentro da minha bolha pra uma linguagem. E eu fui me tornando esse cara. É, né? É, o filho do pastor, da família que largou tudo pra ser 100% da igreja e daqui a pouco tudo nosso só rondava esse ambiente, assim, era só aquilo. Eu vou arrumar um trabalho fora, poxa, mas a gente precisa pros cultos, filho tá precisando de, sabe, vai faltar aqui, não, então eu vou ficar. E de repente tava, a minha linguagem tava toda voltada pra aquele lugar, tava toda voltada pra nossa realidade, pra nossa bolha, pro nosso nicho. E uma das coisas que tem queimado muito no meu coração nos últimos tempos foi perceber como que Israel foi dominada por seis impérios antes de Roma, e Roma foi o sétimo império, e quando eles dominaram Israel, eles tiveram uma ideia de colonização, né? Eles falaram, não vamos transformar mais Israel em escravos, vamos transformá-los... É o primeiro império que faz isso, né? É, vamos... e a gente descobriu isso, assim, percebemos isso quando nós távamos estudando o porquê que dos sete impérios Jesus só nasceu no império romano, e é o único que continua a influência até hoje, é o único que tinha uma visão global e a mensagem do Filho de Deus ia ser anunciada pros quatro cantos da terra. Então eles chegam nesse lugar, eles têm a ideia de não tornar Israel escravo como os outros seis impérios, mas torná-los cidadãos romanos. E agora se a gente tá falando cidadania, a gente tá falando em colonização e mudança de cultura. No Brasil, nós éramos índios nus que falavam tupi, hoje nós não somos, em sua maioria índios, não andamos nus e não falamos tupi. Só que a intenção deles, como que é a estratégia deles pra colonizarem? Eles enviaram 300 apóstolos. Uau! 300 apóstolos com toda a autonomia bélica, financeira, pra sabotar a cultura judaica, estabelecer a cultura romana, pra que o rei deles pudesse vir. Pra que quando ele viesse, ele se sentisse como na própria Roma. Agora imagina a cabeça de homens que são cuidados por Jesus como discípulos, mas na hora de enviar a eles, enviados como apóstolos. O apóstolo, os gregos usavam o termo apóstolo, os romanos usavam o termo apóstolo, e o mais interessante, Jesus usou de um termo que não era gospel, pra estabelecer reino dele na terra. Eu falo que ele não fez isso, ele usou de termo que não era gospel, porque o gospel nem existia. O gospel é invenção nossa. Faz 45 anos, 50 anos que um grupo de escritores, compositores, músicos, empreendedores, apresentadores, eles falaram, cara, tem conteúdo bom aqui dentro da igreja, que outras igrejas precisam ter acesso. E aí nasceu a Editora Gospel, o Selo Gospel, a Gravadora Gospel, a Banda Gospel, o Livro Gospel, foi nascendo um nicho de um mercado que se chama gospel, que glorifica o Senhor, bendiz o nome dele, edifica a igreja de Cristo, abençoa muitas vidas, mas eu acredito que nós como gospel, quando nós começamos a falar sobre falar dentro de uma bolha, como gospel nós perdemos, eu falo que a igreja de Jesus tem dois mil anos, mas o gospel que nós fazemos parte também, tem só 45, 50, e fez com que a gente não perdesse a fala de Jesus na conversa com o Pai, dizendo, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que no mundo livre eles do mal, dê discernimento para eles do que é bom e ruim, em que caminho andar, porque precisa descer. Vamos descer, quando os discípulos falaram, vamos ficar aqui no nosso nicho, na nossa bolha, vamos descer. Então é um papo bem delicado, a gente poderia entrar em várias esferas, mas eu acho muito belo, muito lindo, como a luta que nós estamos travando, na verdade ela é cultural, e a mentalidade, maturidade apostólica é sobre tocar cultura dos nichos diversos, da gente influenciar com cultura do reino, o empreendedorismo, a arte, o esporte, com cultura de paz, justiça e alegria, então eu acredito nessa maturidade da nossa mentalidade, assim, que toca o chão daquilo que nós estamos falando, então por isso é tão importante, por isso que eu estou vendo muita gente também transicionar para um lugar onde eu só estava falando com a igreja, falando com a igreja, fazendo com a igreja, e de repente eles começaram a estar falando com os times de futebol, com grupos de empresários, com artistas, eles começaram a reunir uma outra galera, estabelecer reino de Deus dentro do coração deles, fora somente das quatro paredes do nosso culto convencional, eu acho muito importante. Eu convidei o Paulo Borges para a conferência aquele ano, né? Meu Deus do céu! E aí ele falou assim, ah, eu vou, mas a gente tem que ter uma conversa antes, né? Então foi beleza, ele estava em São Paulo, ele falou, vem aqui, eu estou no tal hotel, vem aqui, nós vamos ter uma mesa. Aí fui lá tomar um café com ele, eu e a Val, e aí ele começou a fazer algumas perguntas para mim, e mano, ele perguntou assim para mim, deixa eu te fazer uma pergunta, você me convidou para participar, tal, mas a sua conferência vai drenar o Brasil ou irrigar? Você vai trazer as pessoas e pegar elas para você, ou você vai trazer as pessoas, treiná-las e devolver elas para os lugares? Que incrível! Por quê? Porque aí ele deu um exemplo para mim, ele falou, Douglas, por que a educação do Brasil está do jeito que está? E aí ele falou, sabe um dos motivos? Porque a gente pegou os melhores professores e transformou em líderes de jovens, sendo que era para a gente ter treinado eles e devolvido. Uau! A gente está drenando o Brasil e não irrigando. Uau! Aí, mano, ele falou assim, é como a gente tem que deixar de ser lagarta, entendeu? Que aonde chega, consome tudo e a gente tem que nascer como borboleta, que fica polinizando os lugares. Que incrível! A gente tem que amadurecer. Que incrível! Ser aqueles que espalham a semente em todas as partes. Eu acredito tanto nisso, Douglas. Eu estava numa madrugada, era uma quarta-feira, de terça para quarta, duas e meia da manhã, comecei a andar pelo meu quarto, indignado, minha esposa já olhou e falou, o que foi dessa vez? Dessa vez, o que que é? E, cara, foi o assunto mais louco e aleatório da vida, assim, sabe? Parece aquele cara que fez uma endoscopia e tomou manga com leite, sabe? Minha esposa falou, o que que foi? Eu falei, eu estou revoltado dela, estou percebendo, mas com o que? Eu falei, com o sistema industrial e a mentalidade industrial. Ela falou, o que? Aquele que de, poxa, dessa vez você surpreendeu na conversa. E eu comecei, poxa, existe uma esteira, pensa num papo de louco. Existe uma esteira industrial que pega as coisas diferentes, colocam naquela esteira e deixam tudo igual. Sabe, igual da indústria. Ela, ah, está entendendo? Ela, não. Falando, sabe essa esteira que deixa tudo igual? Minha, estão fazendo isso com a gente, estão doutrinando a nossa cabeça. A gente é doutrinado para fazer as coisas iguais. A gente pega um iPhone 7, o 5 estava escrito, desenvolvido na Califórnia, reproduzido na China. O 5C estava, desenvolvido na Califórnia, reproduzido no Brasil. A gente vê, cara, como nós somos doutrinados para reproduzir o que alguém desenvolveu. Eu comecei, falei, poxa, está entendendo? Ela atou. Falei, Miri, sabe onde nós somos doutrinados com essa mentalidade? Ela falou, não. Eu falei, no sistema brasileiro de ensino, na escola, pega crianças com histórias diferentes, maneiras, cabeças diferentes, histórias diferentes, família diferente, mentalidade, criação diferente, colocam numa esteira de igualdade de ensino. É assim que se aprende. É aquele que é mais criativo, ele é expulso daquele lugar, porque a mentalidade dele funciona de outro. O minec é mais de, exata se dá bem, mas o que é mais de humanas se lasca. E a gente começou a conversar sobre isso e ela começou, faz sentido, a gente entrou na conversa, começamos a bater um papo e no final da conversa eu falei, Miri, a gente precisa tocar as escolas. E ela, tipo assim, quer fazer um projeto igual o Guilherme Batista? Eu falei, não, eu quero ter uma escola. E ela, poxa, mas a gente é só uma banda. A gente é só uma banda. Eu falei, eu sei, mas daqui a gente precisa pensar em décadas. E se a gente começar a pensar em décadas, daqui a 10 anos a gente se torna talvez uma grande autoridade nisso. Miri, vamos tocar as escolas. Ela é mais louca que eu, falou, vamos. Ela começou a desenhar. Eu falei, ó, então tem que ser uma colégio pequeno, com poucas crianças, com pouca estrutura, pra gente aprender como é que lida. E começamos a desenhar. 9 horas da manhã encontrei um amigo e ele falou, cara, Jesus me deu uma palavra de manhã que eu não entendi nada. Eu falei, o quê? Ele falou escola. Eu falei, poxa, ele te deu o título e me deu o texto dele. Que texto? Deu sistema industrial. Comecei a falar com ele, ele, o quê? Depois de uma hora ele, ah, mano, que legal. Uma e meia da tarde, minha esposa foi levar meu filho na escola. E a dona da escola chamou ela de canto e falou, olha, mãe, procura teu colégio pro Josh o ano que vem, porque nós vamos fechar. Ela, por quê? Porque nós vamos mudar pra Austrália e eu acho que não tem ninguém querendo comprar uma escola uma hora dela. Tipo, e dois meses depois a gente comprou aquele colégio, cara. É mesmo? Já tem mais de um ano que a gente tá com essa escolinha lá em Taubaté. A gente tem sonhos muito maiores. Uau. A gente sonha com uma... Cara, exatamente, não menosprezando os pequenos começos. É uma pequena escola com pouca estrutura. Começou o ensino confessional, as crianças estão sendo alfabetizadas, estão aprendendo as contas e matemáticas, tudo através das histórias bíblicas. Que louco. Então tá sendo bem legal e isso tudo nasceu de uma... Eu falo que a nossa revolta caminha muito do lado do nosso propósito, né? Nossa indignação caminha do lado do propósito e nasceu disso. O que o Paulo Borges falou, fala disso mesmo. Durante muito tempo talvez eu só iria... Não tem nada a ver com a comissão, cada um tem uma comissão, mas talvez eu queria pegar toda essa indignação e levar pra uma escola bíblica. Exato. Mas não, cara, vamos colocar uma escola na cidade. Nesse exemplo que você tá dando, né? Talvez a gente chegaria lá e falaria, senhora, vai fechar essa escola? Pô, dá uma igreja top aqui, hein? É! Exato. Esse prédio aqui dá uma igreja top. Dá uma igreja incrível aqui, hein? Ó as salas já todas. Mas cara, o que a gente pode fazer com uma escola com os princípios do reino de Deus? Exato. O impacto que você pode causar. Exatamente. É muito forte, é muito forte. Cara, isso é muito louco. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, geralmente faço do começo, mas eu já quero fazer agora. Você é filho de pastor, né? Como é que foi a sua conversão? Eu sei que Deus não tem neto. Como é que foi a sua conversão? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Quando é que você... É uma ficha, tipo, cara. Eu sempre cresci, então foi muito natural em casa. Oração, temor do Senhor. Eu cresci no meu quarto com a minha mãe contando as histórias. Muitas. Eu lembro que quando eu comecei a prestar atenção em pregação, eu já conhecia vários textos que estavam falando, porque minha mãe tinha o costume de sentar no meu quarto. Antes eu dormia. E a historinha era uma história bíblica, era com uma bíblia ali com figuras, e eu cresci, eu sonhava com aquelas histórias da bíblia e tudo mais, fui crescendo com isso. Porém, eu fui adquirindo essa oscilação muito grande, assim. Eu fui sexualizado muito cedo. É? É, com sete anos de idade, enquanto eu tava tendo um grupo de oração em casa, eu tava no quarto com outras crianças mais velhas, e eles começaram a falar, poxa, deixa a menininha aqui, agora faz assim com a boca, agora a gente vai contar até cem segundos. E aquilo virou uma chave em mim, assim. E quando adolescente, eu tive muito problema nessa área. E eu lembro que eu vivia de oscilações e oscilações muito fortes, assim. Mas especificamente, algo aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade eu era magro, eu era atleta, seleção brasileira de Paroímpa. Paroímpa. Eu era skatista, eu corria campeonato, tinha patrocínio, eu tava queimando minha vida por isso, era o meu sonho desde que eu me conhecia por gente. Desde cinco anos de idade eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E já tinha passado de um lazer de adolescência pra algo sério, assim, eu tava, eu queria aquilo. Treinava direto. E cara, em plena sexta-feira, me aparece um homem de terno e gravata, dois metros de altura, com terno cromado, aparece na pista de skate. Sério? Machando, falando em língua estranha. Eu já olhei e falei, puxa vida, isso aí é pra mim, cara. Você sabia que tinha endereço? Eu corri dele até falar para e eu dei de frente com aquele homem, ele começou a orar em língua estranha na maior altura, na pista de skate, todo mundo travou e começou a profetizar em mim na frente de todo mundo. E a primeira fala, assim diz o Senhor, isso não é o que eu tenho pra sua vida. E as minhas poucas orações, porque eu não tinha vida de oração com Deus, as minhas poucas orações, era sobre aquilo. Era sobre aquilo? Era sobre aquilo. Ele falou, Deus, eu quero fazer isso aqui. Eu quero que dê certo isso aqui. Eu quero que... Vou andar pra sua glória. E tipo, eu passei uma vergonha, assim. Eu lembro que eu falava dentro de mim, Jesus, que vergonha. Sério? Desnecessário. No meio da pista. Desnecessário. Eu ia pra vigília daqui a pouco. Dez e meio eu ia estar na vigília. Colar no seu escritório. Exato. Poxa, desnecessário fazer isso comigo. E pô, foi horrível, cara. Todas as minhas manobras se tornaram o nome de igrejas e pastores depois daquilo. Malafaia Grind. Era só... Traga o seu melhor ao Senhor. E eu fui com o meu skate, assim. Que era um bom skate. Mas eu não tava ofertando um skate caro pra igreja. Eu tava sacrificando meu sonho pro Senhor. E como eu já sabia um pouco de Bíblia, eu lembrei que quando Abraão foi matar Isaac, o Senhor falou, para. O anjo falou, para. Então eu fui indo devagar pra dar oportunidade pra Deus. Pro anjo. Levantar alguém e falar, já vi teu coração, filho. Pode parar. Mas isso não aconteceu. Eu tava ali com 14 anos de idade, entregando meu sonho ao Senhor mesmo. E a partir dali eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar e eu falei assim, eu vou parar com as coisas. E eu lembro que um assunto era o que mais me perturbava, assim. Eu falava, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo e eu quero ter o sinal do batismo com o nome de línguas. Eu quero isso. Eu via vários testemunhos de pessoas. Eu falava, não, eu quero buscar o Espírito Santo. Eu quero... Só que eu cresci na igreja, cara. Tipo assim, eu com 7 anos de idade, eu rabalabada cheio da molecadinha. Você sabe? Você é batizado? Eu falei, não, só sei imitar. Sufluente. Eu sou fluente, mas na zona norte do céu. E aí eu falava... E aí eu ficava com esse negócio. Ah, é coisa da minha cabeça, eu já sei e tal. E eu comecei a buscar muito, assim. Eu comecei a orar, comecei a ler. Foi um choque. Poxa, obrigado, Diante do Trono. Obrigado, Ana Paula Baladão. Porque eu tive um encontro nas canções, assim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus ouvindo um disco. Eu falava... Eu tava num carro. Qual era? Você lembra? E era... Se eu não me engano... Eu não lembro se era o Exaltado ou se era o Águas Purificadoras. Eu acho que era o Águas Purificadoras. Eu falava pra minha mãe. Eu falava, mãe, não faz sentido. Isso aqui é um plástico. Eu tô sentindo aqueles negócios da igreja. Sério? Dos cultos. E ela falava, filha, porque tem... Ela começou a me explicar sobre aquilo. E aí eu lembro que eu peguei o encarte e tinha todos os versículos bíblicos de cada canção. Puxa, isso aqui foi uma maravilha na minha vida. Olha que louco. Cara, eu mergulhei na minha vida com Jesus na Bíblia. As canções eu já conhecia. Então eu comecei a ler os textos que testificavam aquela composição. Então eu fazia devocionais e estudos em cima daquilo. Só que chegou o dia... Meses se passaram e eu não fui batizado. Com o dom de línguas. Eu falei, quer saber? Fui no culto de mulheres na minha igreja. Fui no culto de mulheres, sentei lá no fundo e falei, Jesus, eu só vim agradecer e falar obrigado. Foi um tempo interessante. Mas eu vou voltar pra aquela minha vida de zoeira. Eu fiz tudo, parei com tudo, abri mão de tudo e eu só queria uma coisa e essa uma coisa o Senhor não me deu. Então obrigado. E fui pra casa, cara. Realmente era uma despedida da minha caminhada, da minha curta caminhada pessoal com o Senhor. Só que antes de dormir eu comecei a agradecer por mais coisas. Falei, não, obrigado também porque aquele dia aconteceu. Obrigado. E eu dormi agradecendo. E 3 e 15 da madrugada eu acordei com meu joelho queimando e aí eu reparei que eu tava no meio do meu quarto, no carpete de joelhos e eu só falava em língua estranha e eu não conseguia falar português. E aquilo foi uma loucura pra mim. Eu lembro que naquela semana eu fui 5 horas da manhã pra minha igreja, antes de ir pra escola. Era caminho, eu era filho do pastor, eu tinha a chave. 5 horas da manhã eu comecei a ir pra igreja orar e eu lembro que um dia eu peguei um violão, virei ele de costa e cantava tocando violão, batendo atrás porque eu não sabia tocar violão. E ali eu tive uma visão. O Senhor me deu uma visão que eu estava conduzindo uma igreja em adoração. E eu tirava aquele microfone e eu começava a pregar e eu tinha 14 anos de idade, eu levantei, que eu tinha ido pro chão naquilo, naquela experiência. E a hora que eu levantei eu falei, Senhor, o Senhor me dá um sinal. Eu peguei o violão e comecei a tocar, cara. Meus dedos iam sozinhos nos acordes, foi assim que eu aprendi a tocar. Tá bem, cara. Não, foi exatamente isso. Eu nunca tive uma aula, nunca foi ninguém que me ensinou, olha esse dedo aqui, você põe aqui. Meus dedos foram nos acordes. E foram 4 notas. Eu falo que foram 4 notas e as outras 100 e pouca eu fui aprender. Entendi. Fui desenvolver. O dom, o Senhor dá, a gente desenvolve. Então eu fui desenvolver o resto. Mas aquilo me impactou muito, sabe? Puxa, eu tinha uma certeza. Eu tinha uma certeza de algo. Até falo pros meninos, pra galera que convive muito perto de nós. Quanto anos você tinha nessa experiência? 14 anos de idade. Foi em 14, hein? E foi ali nos 14 anos de idade que tudo isso aconteceu. O profeta na pista de skate, a minha oferta de um sonho, a minha busca pelo Espírito Santo. E aí um destravamento de uma visão que falava um pouco do meu destino. Então esse foi o meu maior encontro com o Senhor mesmo, assim. Isso que marcou muito. E aí você então começa a se envolver com a música? Eu tinha muita... Eu era muito doente. Ah, é? Eu era muito doente. Físico, físico. Eu nasci com bronquite, cresci com bronquite, tive pneumonia, foi... Eu contava, assim. Eu lembro que eu parei de contar lá na 30 e pouco, assim. Isso de bronquite, de pneumonia foi mais tantas. Meu Deus. E internação foram várias, eu contava. E eu lembro que a chave principal virou nisso, assim. Eu lembro que eu fui carregado pelos jovens da minha igreja numa cadeira porque eu não conseguia andar. Eu peguei pneumonia dupla. Com 14 anos de idade os médicos falaram que meu pulmão estava igual um idoso de 60 anos que fumava. Eu estava perdendo os meus dois pulmões. Eu lembro que eu fui num culto que era um auxiliar do meu pai que estava pregando, um dos pastores lá, que foi o mesmo cara que invadiu a pista de skate. É mesmo? É. E ele estava pregando e ele falou, cara, ele falou assim, muitas vezes o Senhor ter permitido acontecerem coisas na sua vida, que... Ele pregou sobre Jó e tal, falou, olha, foi o próprio diabo que tocou ali, mas com uma permissão do Senhor pra isso. E às vezes Satanás tá colocando uma coisa na tua vida que pra você tá te afastando de Deus. Mas se você ressignificar isso, isso pode te aproximar. E eu entendi. E foi a primeira vez que eu fui... E meu pai era o homem. Eu cresci, Douglas. Vendo o braço crescer, cego enxergar, paralítico andar. É, esse ambiente de milagres? Muito. Meu pai sempre se moveu em muitas revelações, muito milagre. Era corriqueiro no nosso ministério. Ele ficava bravo quando as pessoas não traziam doentes pra igreja. Falei, gente, cadê os enfermos, gente? Cadê os enfermos na cidade? Traga. Então, tipo assim, eu cresci nesse ambiente. Eu já vi pessoa com toda atrofiada, assim, toda assim, e começar a estalar os ossos e a pessoa ficar sã. Eu vi as coisas mais incríveis, assim. Só que meu pai orava por mim, cara. Eu tava com gripe, ele orava por mim, eu ficava com bronquite. Ele orava por mim, eu ficava com pneumonia. Ele orava, vinha orar por mim, eu falava, não ora. Vou vir orar. Não ora, da pneumonia, só tem um caixão. Depois eu falava, ora. Eu falava, era um caos na nossa casa. Poxa, que unção é essa? Que, 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 que funciona na vida? Que fé é essa? Que pra todo mundo que eu oro. E eu tinha essa crise. E eu entendi, e aquilo me afastava muito. Eu falava, era uma das crises minhas com Deus. Eu falava, como é que pode? Eu paro por todo mundo, eu curado, ele era por mim, eu só pior. E aí eu, e aquela mensagem me fez ressignificar isso. Eu falei assim, talvez o senhor tá permitindo isso acontecer. Pra que eu não terceirize mais o meu relacionamento através do dom dos meus pais. Eu preciso buscar diretamente com a fonte. Então eu lembro que eu comecei a buscar minha cura. Meu primeiro relacionamento com o senhor, em nível de fala, foi buscando a minha cura. E eu tive que falar com o curador, né? Pra pedir a cura. Só que daqui a pouco eu criei um prazer imenso em falar mais com o curador. E falar menos sobre a cura com ele. E no meio desse processo todo que começou. O profeta veio na pista de skate. A entrega do meu sonho de ser skatista. Que veio... Que veio o dia que começou a tocar o violão. E no meio desse processo, a hora que eu fui me atentar, eu nem tava mais ligando pra se eu tava curado ou não. E a hora que eu fui perceber, eu já tinha sido curado. Uau! E eu tava apaixonado por outras coisas. Então esse foi o processo, assim. Envolve renúncias de alguma coisa, de várias coisas. Só que ele parte a partir de uma doença, de um... Dentro da casa de um homem que tinha um dom de cura, sabe? Então... E é o que você falou, né? O Jó termina dizendo isso, né? Eu te conhecia de ouvir falar e agora meus olhos te vêm, né? Exato, cara. Uma ressignificação daquele período absurdo, né? É. E aí, a partir disso você começa a se envolver com a música? Já na sequência você já se envolve com a música? Não, não. Eu me envolvi com a música desde os meus sete anos de idade. Ah, tá. Você já... É. Eu me escalei pro louvor. É. Teve um dia... Teve um dia... Não, nessa época eu não era o filho do pastor. Nós éramos de uma igreja e... Meus pais eram meio que líderes de jovens, assim, da igreja. E eu... E eu... Tava um culto de semana. Hum. E eles... Teve o louvor, tava tocando e eu vi a percussão que tinha do lado ali da igreja, que é uma grande percussão, e o percussionista tinha ido. Aí eu subi no meio do louvor e comecei a tocar. E aí o pessoal do louvor já ficou indignado, assim, veio vindo na direção pra falar, para. E eles viram que eu tava tocando certinho. Aham. Eu tava tocando certinho no ritmo, eles... O diácono veio pra querer tirar, eles... Não, 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 não pode deixar, pode deixar. Eles gostaram. E no final, no outro final de semana, no outro quinta-feira eu fiz isso de novo, fui fazendo. Quando eu tinha nove anos de idade, meus pais foram pra Presidente Pitassi, plantar uma igreja lá. E aí lá eu comecei a tocar bateria, assim. E foi bem legal, assim. Hoje é legal falar, né? Porque eu lembro que na época foi... Tinha um músico que foi contratado pra ensinar as pessoas. Eu não sei qual foi o critério dele, eu sei que ele reuniu a galera numa roda e falou assim, você e você, violão. Você e você, contrabaixo. Ele ia ensinar tudo do zero. Mas eu não sei o que foi o critério pra falar, ele vai aprender a tocar baixo. Tipo, ele nem sabe se o cara tinha um talento pra isso. Mas ok, deu certo. Só que ele chegou, um rapaz falou, você bateria, e eu era o próximo. Ele me pulou e falou, você bateria. E todo mundo teve uma coisa, menos eu. Eu era o único. Tinha nove anos de idade, o pessoal era mais adolescente. Eu falei, e eu? Aí eu lembro que ele pegou aquele meia lua, sabe? E jogou no meu peito e falou, se você quiser, você vai tocar a meia lua. Cara, eu falei, poxa. E eu lembro que eu ia nos ensaios e ficava observando tudo. Ficava do lado do baterista, ele tocou a meia lua. E a chimbica. E aí eu tava ali, e um dia, e eu lembro que, poxa, que legal, cara. Era muito legal essa época, porque tinha uma riqueza também brasileira nas canções dentro da igreja, que era incrível, assim. Eu lembro que tocava... Aquele que tem sede e busca... Era um axé. Tocava frevo na igreja. Videira, 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 videira. Não, porra, o que mais tocou, né, cara? Conhece a videira? Tu és a fonte de águas vivas. Isso é frevo, cara. E eu lembro que começou a tocar muito... Tinha muito ritmo. A gente era de uma igreja aqui, que passou a jogar uma vieira. Era essa música de ficar a vieira, vieira, vieira. E ela aqui, ó. Videira, videira, videira. Era muito legal. E aí eu lembro que começou a fazer uns ritmos brasileiros bem fortes, sim. E os meninos que estavam na bateria não conseguiam. No ensaio. Aí eu lembro que eu sentei, peguei e fiz, assim. Aí eu achei que ia ser escalada. Pelo contrário, me tiraram a baqueta. Aí sumiram com as baquetas. Tratamento de Deus. Eu não sabia onde... Tratamento de Deus, cara. Foi muito tratado. Mas foi o início da minha vida musical. Então ali você já tocava a bateria, já não participava. É, assim... A partir dos nove anos, assim, eu já tava na bateria. Legal, firme. Não, mas eu fui muito tratado, cara. Fui muito tratado. Eu lembro que eu comecei a estudar bastante, assim, bastante rudimento. E meu pai tinha um culto de segunda... Eu já tinha aí uns 12 anos, eu acho. 12 ou 13. E meu pai tinha um culto de segunda-feira lotado. E isso nós já estávamos no Guarujá, litoral. E aí era 1.300 pessoas na segunda-feira, assim, em 1997, sei lá. E aí ele tocava... E meu pai ministrava o louvor. Ele falava, hoje sou eu que vou fazer. E era só corinho. Só corinho. Milagres, milagres... A bateria inteira. Tato, 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 tato. Era 40 minutos de tato, tato. E eu querendo fazer as coisas que eu estudei, sabe? Exato. Cinco horas estudando. Eu quero fazer. Aí eu começava a complicar a vida dele, fazendo umas viradas, assim, pra ele perder o tempo. E aí ele parou no meio do culto, assim, e falou assim... Igreja, com vocês. Bruno na bateria. Sério. E parou a banda toda e falou... Vai, sola! E era o meu sonho de menino um dia conseguir fazer um solo. Mas eu tinha 12 anos, eu não sei... Eu lembro que eu comecei a chorar, assim, no fim da igreja. Falei... Aí ele veio e colocou o microfone na minha boca e falou... Sola? Aí eu... Eu não sei solar. Aí ele... Então para de gracinha e toca direito. Vamos lá, igreja! Vamos lá! Obrigado, pai! Pra essa grande marca na minha vida. Cara, mas foi uma forja legal. Meu pai era um cara que você... Quando eu fui pro violão, ele era... Dá um mil maior pra mim. E ele cantava música que você nunca ouviu na vida, cara. E se você errasse a nota, ele não ficava bravão, assim. Então isso me forjou... Foi legal. Cara, a igreja é maravilhosa, né? Isso me forjou demais, assim, cara. Eu lembro que o sonho de todo menino que começou a tocar um violão lá com 13 anos de idade era tirar uma música de ouvido. Coisa que talvez demora alguns anos. Eu já tive que me virar com meses. Me virar, assim. Então foi bem legal. Que legal. E... Com quantos anos vocês iniciaram a banda? Você tinha quantos anos perdão? Eu tinha... Ah... Eu acho que eu tinha... Morada? Eu me... 23. 23? 23. Eu tô com... Aí nisso você tava onde? Morando aonde? 23... 24. 24. Eu tava morando em Fernandó... Cara, minha vida é... Então, porque eu tô só pegando os nomes. Guarujá... Não, Taubaté, se eu não me engano, é a minha sétima cidade. Sétima cidade? É. Eu estudei em 17 escolas. Caramba. Fui expulso de quatro. Porque eles não compreendiam o meu chamado e eu também não. Cara, e... E nessa época nós távamos morando em Fernandópolis, que é bem no extremo do interior de São Paulo. Ali pros lados, quando começa o Mato Grosso e tal. Cidade de 60 mil habitantes e... Mas você só vai entender. Seu pai plantava igreja? Olha, meu pai, ele foi pra... Ele plantou igreja em uma cidade do lado de Campinas. Santa... Eu não lembro se é um bairro ou se é uma cidade. Santa Bárbara do Oeste? É, Santa Bárbara do Oeste. Cidade. É. Depois ele foi pra... Presidente Pitácio lá. Ele plantou a igreja lá. E depois disso, do Guarujá pra Fernandópolis e tal, ele foi... Ele meio que foi transferido, assim. Já assumiu uma igreja que já existia. E que tinha outras igrejas na região. E ele sempre teve esse encargo na vida dele, onde ele multiplicava muito. Então, quando nós mudamos pra Fernandópolis, eu lembro que tinha... Eu não lembro a quantidade de igrejas, mas se não me engano, era... Eram oito ou doze igrejas que tinham que ele presidir, assim, na região. E quando ele foi embora, ele deixou 26. Tipo assim, em várias cidades diferentes. Então, ele tinha esse apostolado, assim. Então, você tava em Fernandópolis. E lá você conhece a galera da banda? Era da igreja? É. Da mesma comunidade? Nós éramos o Ministério de Louvor da Igreja Local. Ah, vocês eram o Ministério de Louvor? O Louvor de Jovens e o Louvor de Domingo era toda gente. Louvor das senhoras, do asilo. E literalmente mesmo. Eu só não fui líder de mulher porque eu não era mulher. Mas tudo possível dentro da igreja a gente fez. A gente sempre serviu a igreja local lá. Diga-se, assim, de passagem, que na nossa época, na nossa realidade, os Ministérios de Louvor, ali, das outras igrejas da cidade, nossa, eles eram muito bons, assim. É mesmo? Eles destacavam. Então, sempre que rolavam algumas programações que... Que juntavam. Que juntavam. A gente tinha que apelar pro jejum hard, assim, pra falar, Jesus, o senhor não garantia a gente. Tava feia a coisa. E a gente foi crescendo ali. E aí, quando... Eu sempre fui um caçador de coisas que a galera não conhecia, assim. Eu sempre busquei, sabe, a deep web da adoração, assim, sabe? O mercado negro da adoração. Um negócio que a galera não conhecia, as gravadoras não conheciam. Entendi. E isso sempre veio até mim, assim, sempre, assim, ó. Eu sempre conhecia umas coisas que mais ninguém conhecia. E como eu já, nessa época, eu já estava liderando louvor, eu fui colocando esses louvores na igreja. Sim. E aí, quando a gente ia fazer programações com outras igrejas, só chegava a gente tocando umas músicas que ninguém conhecia. Então, querendo ou não, isso foi me forjando. Porque a gente tinha que ir pra... A gente era uma referência na nossa região, dentro da nossa denominação. Então, sempre que a gente ia fazer outras coisas, eram músicas que não estavam no mercado. E mesmo assim, eu existia nelas. Isso me forjou pra quando eu comecei a compor, eu acreditar em algo antes de todo mundo. Então, eu lembro que uma das principais canções... Uma das primeiras canções minhas que a gente cantou com a igreja, eu mostrei pra toda a banda, pra todo o grupo da igreja de louvor, e, tipo, ninguém gostou. Cara, ninguém, né? Você não tem... Fala assim, ó. Teve um que falou, mano, acho que até é legal. Ninguém, cara. E eu lembro que eu falei, cara, eu vou... E eu falei, não, beleza, galera, que vocês não gostaram, mas a gente vai fazer. Os caras, como assim? Não, a gente vai fazer. Eu falei, então eu vou fazer assim, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, se a gente fizer a noite e for uma droga, ninguém vier, não fluir, eu deixo quieto e eu ouço vocês. Se for o contrário aí, a conversa muda. E chegou a noite, cara, a igreja foi assim, ó. Eu nem falei que era uma canção nossa, assim, pra incentivar o emocional da igreja. Não. Cara, rolou algo muito diferente, acabou do louvor de todo mundo. Cara, essa música é incrível, o pessoal mesmo. Então, a gente, nós já tocavamos músicas que não estavam tão, assim, rolando em todos os lugares. E, de repente, eu comecei a compor. O fato interessante disso, olha que legal. Eu lembro que eu passei minha primeira e única vez da minha vida, que eu passei uma madrugada toda junto com a Miriam e com a Simone. Hoje a Simone é missionária e a Miriam é minha esposa. A gente era tudo molecada. Ah, não era sua esposa? Não, não, e... Aí, eu lembro que nós ficamos uma madrugada inteira traduzindo uma música da Hilsson. E ficamos uma madrugada inteira, assim, foram horas, porque não era só traduzir. A chanda das palavras. Era fazer a versão, o que era, tal, tal, tal. E a gente nem cantava a versão da Grêmio. Eu falei, cara, vamos fazer. E aí nós fizemos. Não deu tempo de fazer com a igreja naquele domingo, a gente deixou pra fazer no outro. Só que naquela... Aí, quando foi, tipo assim, segunda-feira, saiu um CD de não sei o que no Brasil com aquela música. E era, tipo, um mês de louvor muito hypado. Tipo assim, o Brasil inteiro ia cantar aquela versão. Eu fiquei tão frustrado, cara. Porque você queria o novo. Tão frustrado, tão frustrado, assim. E a gente não era ninguém. Eu falei, cara, eu fiquei com tanta raiva que eu virei, assim, falei, cara, pô, dediquei uma madrugada na minha vida pra isso. E aí eu lembro que eu virei no quintal da casa da Miriam, assim, e falei, quer saber? A gente vai cantar domingo. Vai cantar aquela música? Eu falei, não, vai cantar outra. Uma nossa dela. Mas a gente não tem música. Falei, vamos fazer hoje. Batei o violão e fiz a minha primeira música. E isso me levou pra esse lugar, assim. E foi muito louco. E até hoje a gente nunca gravou nenhuma versão. Que louco. É, mas foi a chave, sabe, que me... Foi uma indignação. Foi uma indignação, assim, sabe? Mas cantar naquela versão e dar do certo. Quem sabe era só a versão. Talvez a história não seria a mesma, sabe? Mas é bem legal. Cara, que legal. Agora, uma coisa que eu acho incrível, assim, da história de vocês... Hoje você tá com quantos anos? 34. Então, eu conheço, morado, talvez... 2017. Anos, é. 4 anos, 5 anos. Mas vocês têm 10 anos. E eu acho isso incrível. Eu queria que você compartilhasse um pouco disso. Principalmente pra galera que tá iniciando algum projeto. Nem só musical, mas até um cara que tá começando a pregar. Um cara que tá escrevendo um livro. Um cara que tá começando um Instagram. Um cara que tá começando uma empresa. Porque a gente tem essa ansiedade, né? E às vezes a gente tá 2 anos, 3 anos fazendo. E não aconteceu a parada, né? Tipo... E vocês estavam lá fazendo essa mesma parada e tal. Isso é... Eu falo que é a melhor coisa que nos aconteceu. Porque dá a impressão que tem 4 anos, né? É, tem muita gente que conhece a gente a partir de 2017. E foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Foi ter demorado aí 7, 8 anos pra Jesus ter mostrado a gente. E a melhor coisa é porque eu já realmente não queria esse lugar. Eu já não desejava mais esse lugar. De início, sim? Não. De início não tem como. Porque nós temos todos os drives de ser bem sucedido. Só que a gente confunde a bem-sucessão da vida, o sucesso da vida com fama. E eu lembro que, com certeza, a gente começou por influência de alguém que a gente ouviu com algo gravado. E que a gente assistiu. E que nós íamos outras igrejas cantando. Poxa, eu lembro quando eu era menino nessa fase, 14 anos de idade. Eu lembro que pra mim o trunfo da minha vida era o dia que alguém me chamasse de ministro de louvor. E eu falava assim, mano, isso é sensacional. Vem si. E tipo assim, vem si na vida, assim. E eu lembro que um dia aconteceu isso. Eu falei, uou, que responsabilidade. E eu lembro que um dia eu fiquei uma tarde inteira ouvindo uma canção do pessoal do Batista Nova Jerusalém, lá do Rio. E eu fiquei, qual que é a música? Eu não lembro. E aí eu fiquei ouvindo a música deles. Segura estou em ti, tu és o Deus de amor, não temerei o mal. E eram notas simples. E foi a primeira música que eu consegui tirar de ouvido. E eu cheguei no pessoal da igreja e falei, Bom, a gente podia tocar essa música, né? Passei e eles, vamos fazer. Cara, quando chegou a noite eu vi 600 pessoas cantando com lágrima nos olhos. Porque um moleque de 14 anos ouviu em casa. E agora tinha uma igreja, cara. A noiva de Cristo, assim, cantando algo pra ele. Cara, a ficha caiu, assim, na hora. E eu sempre fui tendo esse senso. Meu pai me ajudou muito nessa forja. Eu lembro do dia que eu tava passando pela igreja pra pegar um dinheiro pra fazer um rolê. A tarde, tinha a tarde da bênção. Que era o culto que só ia as velhinhas, assim. E ele falou, pô, pega o violão ali, filho, e faz o louvor pra elas ali. E eu coloquei a cabeça dentro da igreja, olhei e falei, Pai, se eu tenho quatro tiazinhas ali, vou fazer o louvor pra quatro. Velhinho. Ele virou e falou assim, O dia que você ministrar pra quatro velhinhas, como se fossem quatro mil jovens, você vai começar a entender um pouquinho do que é ministério. E agora você vai lá, você vai cantar e você vai pregar também. Ele, eu não prego, foi aprender hoje. Aprende. Que pai maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu fui, então, eu fui sendo forjado. E aí a hora que a gente começou, pra você ter uma ideia, a gente começou a ter as nossas próprias canções, e de repente o ministério de louvor, o louvor da nossa igreja, ele era 70% a 80% das músicas próprias. Então foi meu pai que chegou em nós e falou assim, ó, vocês têm que gravar. Vocês têm que gravar essas músicas aí. Vocês têm que gravar teu CD. E a hora que eu cheguei e falei, ó, meu CD vai chamar Morada. É o nome do disco? É o nome da banda. Ele que ajudou também quando eu falei assim. É, eu queria te perguntar, abre um parênteses aí. A hora que eu falei pra ele, ó, pai, não vai ser eu o projeto. O meu, vai ser uma banda dele. Por que, cara? Você recebe os convites? Eu falei, não, porque não é pra mim isso aí, não. E como é que foi a escolha do nome? Tínhamos duas canções que falavam sobre isso. Um refrão de uma falava, quero ser uma morada para ti. Não quero apenas ser visitado, quero ser habitado. E uma outra falava, vem fazer morada em mim. Eu abro a porta, pode entrar. Vem ser a comigo, meu senhor. Nosso primeiro CD lá de 2009. E aí... Você tirou esse CD das plataformas? Ele nunca subiu, né? Nunca subiu. Nunca foi pra essa plataforma. E aí... Por quê? Ah, é uma longa história, mas eu explico com o tempo. Não, acho que não é uma longa história. O pessoal ajudou a gente a produção. O Daniel Passamani, do Rede Ativa, caminhava com o Ministério Ipiranga e tal. Eles produziram pra gente, sim. Eles eram a maior referência pra nós naquela época. Eles fizeram e foi incrível. E realmente a gente começou a andar. Só que aquela experiência de nós sermos bem no interior. E de repente quem produziu foi praticamente também a banda deles que tocou. Então eu fui o cara que pus o violão e pus a voz. Mas o nosso time não fez. Entendi. A hora que saiu tava muito legal. Só que nesse processo todo, até de conviver com eles, a gente foi amadurecendo muito. E a gente foi criando a nossa própria identidade, assim. A gente foi criando a nossa identidade. Você ouve e não era você. Com poucos meses da gente reproduzindo aquele mesmo CD na estrada, a gente foi mudando, 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 mudando. E de repente a gente falou, pô, a gente é isso. E o CD tá muito legal. Mas tipo assim, eu acho que é... E nem tinha plataforma na época. Então, quando nós fizemos o CD em 2013, tava começando as plataformas. Mas a gente ainda vendia muito CD. A gente colocou. E a gente tinha praticamente perdido... Pra você subir pra essa plataforma, você precisa ter a Master do disco. Que é o arquivo oficial. E a gente perdeu isso. Então, é um dos motivos dele não estar também nas plataformas, que a gente perdeu essa Master. Mas... Aí essas duas músicas tinham refrão com morada. É. E aí meu pai, a gente começou a procurar o nome da banda, e ele foi o que sugeriu, assim. Falei, pô, cara, tinha que ser morada. Eu falei, pô, nada a ver. Nada a ver. Tá aí, nada a ver. Colocamos morada. E ele que falou, pô, você tem duas músicas que falam sobre isso. A sua oração é sobre isso. Você inicia o culto falando disso. E eu termino falando sobre isso. E eu falei, poxa, é verdade. Colocamos o nome morada. Rependemos amargamente, durante vários anos da nossa vida, de colocar esse nome. Porque agora, vindo pra cá, eu encontrei. Transportadora Morada, um caminhão do meu lado. E eu sempre gostei desse nome forte, que você não precisa falar banda ou ministério. Só o nome. Tá falado, sabe assim? Tá falado. Você não precisa falar. É banda Wilson. A gente, a Wilson, você já sabe. É o Foo Fighters, seja lá o que for. Se falou, você já sabe que é a banda. E a gente chegava nos lugares, assim, pô, mó pinta de músico. Tava sem os instrumentos. Chegava nos lugares. Vocês andam juntos, né? Vocês são? Fala, Morada. E é o quê? É uma banda. Ah, tá. Tipo assim, era assim. Eu falei, puxa. Nossa cidade. Só na nossa cidade. Tinha pizzaria, farmácia, transportadora e engenharia. Morada. Eu falei, puxa. Agora já era. Graças a Deus que deu certo. Mas o resumo da história é que nós começamos a caminhar. Aceitei os convites da região porque meu pai falou que eu tinha que aceitar. Começamos a caminhar ali na nossa região, ministrar nas nossas canções. Eu lembro que bem no início, assim, a gente foi muito pra Belém do Pará. Tinha um amigo, Marcos. E a gente compôs várias músicas que acabou indo pros outros CDs nossos. Eu fui ministrar lá e, cara, a gente, poxa, fomos muitas vezes pra Belém do Pará. Então a gente ministrava muito na nossa região e muito em Belém do Pará. E era assim. E aos poucos, passou um ano, passou dois anos, falei, poxa, acho que não vai pegar, né? Nenhuma gravadora nos quer, nenhum empresário tá... E era muito aquecido, né? Sim, sim. E eu falei, poxa. E daqui a pouco eu voltei meu coração mais pra outras coisas, pra igreja e continuei fazendo. Aí um dia a ficha caiu. Eu lembro que nós estávamos na cidade, ministramos, foram três dias e foi sobrenatural o que aconteceu naqueles três dias. E na mesa, no último dia, nós falamos pra aqueles pastores daquela igreja que nós iríamos gravar um outro CD. E aí eles começaram, cara, esse próximo CD vai estourar. Esse próximo CD vai ser uma benção, ele vai não sei o que lá. E minha ficha caiu, eu olhei pra eles e falei assim, Gente, o que aconteceu aqui durante esses três dias? Eles começaram a falar, Bruno, não, tantas pessoas foram curadas, tantas pessoas foram batizadas. Aconteceu isso, começaram a falar, eu pedi, pontuem o que aconteceu aqui. Eles pontuaram. Eu falei, gente, a palavra fala ser tu uma benção. Nós já somos uma benção. Por que que no nosso lim... Por que que na nossa mentalidade ser uma benção é ser famoso, ser inacessível, ser caro, sei lá qual são as nomenclaturas após isso. Mas por que que ser mega reconhecido é ser uma benção? E eles falaram, puxa, é verdade. Naquele dia, assim, todo mundo da banda, eu falei, gente, vamos tirar do coração o que vem de muita influência dos outros, que a gente tem que ser... A gente já é, cara. Nós já nos tornamos aquilo... Estamos nos tornando ainda mais aquilo que o senhor nos chamou de fazer. Estamos cumprindo com a comissão do que ele falou pra gente. Ele nunca nos prometeu fama, dinheiro e isso. Ele só falou pra gente fazer o que a gente tá fazendo. Estamos fazendo, cara. Ok, se a gente tiver aqui a vida inteira a trabalhar, chegar às 5 horas da manhã em casa, já ter que ir pra trabalhar, fazer alguma coisa, vamos. E era a realidade da maioria da banda. E fomos caminhando assim. Alguns foram entendendo. Eu já tinha ficado full time no ministério, então eu não tinha dificuldade de pegar uma caixa de CD, um violão e uma bíblia. E, cara, eu ia passando por várias cidades. Daqui a pouco eu voltava com toda a banda. O pessoal falou, cara, foi incrível. Falei, imagina com a banda. Eles, poxa, é verdade. Falei, isso aqui não foi 10%. E aí nós voltávamos com a banda. Que legal. Então eu abri muito caminho, assim. Aí depois o Felipe foi o primeiro do nosso time a fazer a mesma coisa. Aí eu e ele pras igrejas. Violão e batera. Violão e carrom. Depois o baixista falou, cara, ele de repente saiu do trabalho e foi ficar full time. Eu falei, cara, você tá louco. Eu te falei que o dia que as agendas, os convites começassem a cruzar com o seu trabalho, a gente ia precisar fazer uma escolha. A gente não tem convite pra isso não, bicho. Por que você fez isso? A resposta dele foi incrível. Ele já era farmacêutico há 16 anos. Ele falou assim, por que, Bruno? Não, eu me imaginei já com a idade avançada, atrás do balcão, imaginando como é que teria sido se eu tivesse coragem de ter ido. Então eu prefiro ir e talvez não dê certo e voltar, do que ficar a vida inteira lá imaginando como é que teria sido. Então eu vim. Cara, ele passou um perreio, mano. Tipo assim, foi muito louco. Louco no sentido, assim, mal da coisa, mas num processo muito divino também. Poxa, ele morava bem, ganhava bem. Tinha o seu carro, tinha a sua moto. Carro bom, moto boa. Ele perdeu o moto, ele perdeu o carro, ele perdeu a casa. Foi morar com a sogra. Cara, perdeu os móveis. Tipo assim, velho. Tipo assim, eu falei, cara, o que aconteceu? Tipo assim, a gente praticamente vendendo o almoço pra comprar a janta. Mas cara, com sorriso no rosto. E a gente nem conversava sobre um dia isso dar certo. A gente falou, ô, esse negócio tem que estourar. A gente falou, cara, não, tipo assim, a gente vai colher disso, cara. A gente vai ter condições pra outras coisas. E amém. E quando chegou em... E a gente foi fazendo muito circuito dentro das denominações, né? Tem aquelas bandas e cantores que só cantam dentro da Assembleia. Sim, sim. Dentro do Bola de Neve. A gente tinha um circuito em algumas denominações específicas, assim, que a gente rodava bem dentro delas. E era assim, a gente ia sexta-feira aqui no Douglas. E o Douglas falava, e como é que vocês estão? Eu falava, pô, a gente tá livre de senão de senão. Então eu vou falar pro Paulinho e pro Cláudio receber vocês. Você não sabe, você não vem. E a gente ia aparecer na igreja que nem nos convidou, que foi amigo que chamou. A gente fazia muito isso. E tipo, oferta de coração. E, pô, muita gente não tinha coração também. E, cara, foi incrível. Até que chegou em 2015, nós fomos pra Tabaté, pra Poiema. E quando chegou em novembro de 2016, nós gravamos o CD Uma Coisa. Gravamos o CD, ele só foi ser lançado em fevereiro de 2017. E aí eu lembro que nesse intervalo, assim, eu tava num tempo com o Senhor em casa e Jesus falou comigo. E vocês nem iam gravar, né? É, praticamente. Na verdade, a gente ia gravar. Eu tava super tenso, porque a gente ia fazer um CD ao vivo. E a gente já tinha gravado em estúdio. E a gente não tinha o costume de estar com um clique na orelha, coisa que os músicos vão entender. A gente tá cantando e tem o tec, tec, tec no nosso fone e tal. E a gente não tinha o costume de usar isso no ao vivo. Agora eu ia ter que usar pela primeira vez numa gravação. E eu tava muito tenso com tudo isso, assim. Falei, cara, vai ser horrível. E eu falei, poxa, então se é pra fazer, vamos fazer. Então nós fomos pra igreja e fizemos umas imagens da banda. Tipo, a conferência começava na sexta, eu acho. Sexta, terça-feira. E aí nós fomos pra igreja, tipo, quinta-noite, montamos o palco do jeito que já tava montado. Colocamos a roupa que a gente ia ministrar na segunda-noite. E fizemos imagens fechadas de vídeo da banda, assim, ó. Fechado. Porque a conferência que tava tendo não cabia equipe filmando, assim. Não era a proposta da conferência. Então a gente fez imagens... Falei, aí nós fizemos essas imagens pra na segunda pegar imagens lá de longe da igreja, assim. E juntar tudo isso e ter o material, pelo menos quatro vídeos. Porque até a gente não tinha um vídeo no YouTube direito. E aí eu falei, vamos fazer. Quando chegou na... Acho que no domingo, assim. A gente ia ministrar na segunda-noite, que era o momento mais hype da conferência. E era dia útil, assim. Então a galera... E o Leandro, nosso pastor, falou assim, cara, vocês vão... Eu mudei. Quem vai fazer a noite é o Cultura do Céu. E vocês vão fazer a tarde. Tipo assim, segunda-feira à tarde de um dia útil. Numa conferência que tinha duas mil pessoas, tinha duzentos. Tinha duzentos? Duzentos. Numa sessão da tarde. Eu fiquei tão mordido, porque... Como mudou pra amanhã, já ia ter portas abertas e a gente ia ter perdido os vídeos. Porque os vídeos foram feitos à noite, sem luz externa. Entendi, né? A tarde a gente não ia poder fechar as portas da igreja. As pessoas iam poder sair e entrar. Falei, puxa, perdemos o vídeo. Automaticamente já perdemos o vídeo. Ia ter luz diferente. Aí eu fiquei frustrado com aquilo. Eu falei, pô, porque brincou com a minha cara. Fiquei mó frustrado. E eu falei pros meninos, quer saber? Eu não vou gravar nada, não. Eu vou gravar. Eu já tô tenso. Agora tá dando tudo errado. Não vamos gravar CD nenhum. Vamos... Depois eu combino aqui com a igreja nossa mesmo. E a gente passa um final de semana todo ministrando aqui na igreja. A gente ministra os três cultos de domingo e grava o CD assim. E a gente vê qual que ficou melhor e grava. Então não vamos gravar. Aí o Felipe, nossa bateria, falou, cara, mas vamos fazer as músicas do disco e vamos... E vamos... E deixa eu soltar o clique aqui. Falei, ah, beleza. Aí soltou. E a gente fez. Quando chegou na Uma Coisa, a gente acabou de cantar Só Toi Santo. E eu virei de costas, assim. Eu virei de costas pra igreja. E aí eu virei de costas e comecei a ouvir no fone, assim. Uma... A igreja cantando. Aí eu olhei pra minha bateria, assim. E ele falou... Aí eu falei, tomara que esteja gravando. E a hora que acabou, eu encontrei o André Aquino. Ele já caminhava com a gente, mas ele não fazia parte lá. Eu encontrei o André e ele falou assim, mano, tá gravado. Eu falei, não acredito, cara. Dá aqui esse arquivo. Correndo pro carro, fomos ouvir e falou, pô, galera, acho que a gente tem um CD. E aí, depois desse processo de mitos e tudo mais... E aí, legal, porque tirou toda a tensão, né? É. Porque vamos fazer um louvor aqui. E, cara, gravou assim, a igreja tá sabendo. Várias coisas da nossa igreja foram gravadas sem a igreja saber. Isso é bem legal, sempre. 90% das coisas que foram gravadas lá, a igreja não sabia que tava sendo gravada. Ficou sabendo quando acabou. Pra colher o genuíno mesmo. E... E aí, a partir de uma coisa que realmente... É, aí Jesus falou comigo num quarto um dia. Na sala de casa, eu tava adorando, assim, num tempo particular. E Jesus falou dentro de mim, eu vou mostrar vocês. Ele falou assim, eu vou mostrar vocês. Eu falei, hã? Eu falei, eu vou mostrar vocês. Eu vou dar voz, notoriedade e plataforma. Eu falei, ok. E aí, fomos pro Som do Secreto. Que era uma conversa minha com o Aquino há anos e anos e anos. Começou em 2013, quando nós o conhecemos, que ele foi gravar um banjo pro nosso CD. A gente começou a se aproximar. E a gente falou, pô, a gente podia fazer uma tour folk no Brasil, assim, mó. E foi, pô, podemos fazer uma live no Facebook. Pô, tipo, vamos, vamos, só adorar. Pô, vamos chamar o Alessandro, que tá aproximando da gente. Vamos, pô, vamos chamar o Tom. Vamos. E, cara, a hora que a gente foi ver, bateu um milhão de pessoas no Facebook. Na época que nem se falava em live, nem existia essa live de música no YouTube, 2017. E aí, lá o senhor usou quatro pessoas pra falar a mesma coisa pra mim. Jesus disse que vai mostrar vocês. E, cara, a partir dali começou uma loucura, assim. A gente não tinha nem estrutura pra aquilo que o senhor tava falando. A gente não tinha equipe, estrutura. A gente não tinha profissionalismo suficiente pra tudo aquilo. E, tipo, na semana seguida, na segunda-feira, a gente recebeu o convite que seria suficiente pra todos os dias do mês. E a gente nunca teve isso. A gente falou, poxa... Na terça-feira, veio o convite suficiente pra cinco meses. Sim. Aí, na quarta-feira, veio o convite suficiente pra um ano inteiro. Mais de 370 convites. E, desde lá, foi uma loucura, assim, cara. Dois mil convites por mês, três mil. Porque aí você começa a passar por um outro período da vida, né? E outros perigos e outras coisas, né? Que eu percebo. Porque o que você sai... Por exemplo, eu, se eu for sair pra pregar, né? Quando você sai pra ministrar, você sai pra pregar e ministrar, basicamente, o que você viveu na sua última temporada com Deus. É. É tipo stand-up. Porque o cara tá no texto, aqui hoje, do ano passado, né? Tipo assim, da última temporada. E aí, de repente, a gente sai, faz a parada e tal. E aí, chegou ano que vem. Só que o ano que vem, é você ministrar o que você... O óleo dessa última temporada. Só que aí, muitas vezes, o cara não tem mais óleo dessa última temporada. Eu tava numa conversa dessa com a Nívia Soares. Porque a gente até... Poxa, no início de tudo isso, pra gente aprender a equilibrar tudo isso, foi uma loucura. Poxa, gente, eu quase tive um burnout emocional, assim, foi uma loucura. Porque aí... Porque a gente já andava muito. Todo final de semana a gente saía. Sim, sim. A gente só não tinha visibilidade. E, de repente, começou a pintar um monte de coisa. E aí, começa a fazer coisa durante a semana. É, a gente começou a aceitar. Sexta e sábado. Daqui a pouco, cara, daqui a pouco a gente tava saindo quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a gente só ficava de segunda e terça. E chegava na metade da segunda-feira em casa. Ficava terça, quarta-feira já... Cara, destruído, assim. Não tinha mais qualidade de vida com a igreja, com a família, com um monte de coisa. A gente não tinha... Pra gente administrar isso tudo... Graças a Deus, foi muito rápido pra gente chegar nesse censo. Fácil não foi. Mas foi uma loucura, assim. A primeira coisa que a gente fez foi não sair de domingo. A gente falou, domingo a gente não sai. E nem veio de um pedido da nossa igreja, da nossa liderança. Foi um censo. A gente falou, não, cara. Domingo a gente tem que estar em casa. E aí, começamos hoje. Hoje, em fases normais da Terra, a gente tava saindo praticamente só sexta e sábado. Porque eu vejo isso na parábola das dez virgens. Ter óleo na lâmpada pra queimar não significa nada. Ou seja, quando o cara vem na sua igreja, ministro, e foi uma benção, não significa que ele tá bem. Significa que ele tava bem. Uau. Porque eu só sei se ele tá bem ali na próxima temporada. Então, esse óleo reserva. E aí, ali tem uma chave, né, cara? Pra minha vida, e com certeza foi o que vocês aprenderam nessa caminhada. É quando as imprudentes chegam e falam, emprestam o seu óleo. E elas falam, não. Não. É a palavra chave do óleo, né? É não. Chega o convite, não. Elas só permaneceram com o óleo porque elas aprenderam a dizer não. É a palavra chave do óleo, reserva. Exato. Porque vão ligar pra você, porque basicamente um convite é isso, né? Empresta-nos o teu óleo. Exato. Vem liberar, vem derramar o que você carrega. E você fala, não, porque senão vai faltar pra nós dois. Eu vou aí, vou liberar, mas na próxima temporada vai faltar pra vocês, vai faltar pra mim. Entendeu? E eu comecei a perceber isso, cara. De Deus nos forjando a falar não. Tanto que essa pandemia foi a grande escola do não de Deus. Deus falou, deixa eu falar não por vocês. Pra vocês aprenderem a falar não. E foi uma denúncia de como a gente sabia fazer igreja e não sabia ser, né? Exato, total. E a minha conversa com a Nívia partiu nesse lugar. Eu já tinha diminuído a quantidade de saída e a gente foi ter um papo igual a gente tá tendo aqui no aeroporto, assim. E aí ela falou, Bruno, não, eu vejo a agenda da galera toda tão cheia. E ela falou assim, eu fico me perguntando. É... A pergunta da Nívia, né, brother? Eu falei assim, poxa, é tanto tempo pra ir... É tantos dias pra ir derramar, que quais são os dias que eu fico pra receber? Não é nem profético, é matemático, a conta não bate. Matemático. Se você sai mais pra derramar do que o tempo que você fica pra receber... Vai faltar. Vai faltar. E aí você tá falando de alguém... Tipo, eu falei, cara, eu preciso diminuir mais ainda. Tipo assim, aí eu falei, uou... E você tá falando de alguém que tá há quanto tempo? É, eu tava brincando de bolinha de gude na rua, ela tava já... Aí ela viu todo mundo aparecendo, desaparecendo, aparecendo, e cara... Constância. É uma pessoa que a gente tem que ouvir, com muito sentido. E principalmente porque é uma pessoa... O que mais me impacta na Nívia é que o... Jesus continuou tirando lágrimas dos olhos dela. Mano, o que é aquelas programas de televisão dela que tem no YouTube? Que é ela basicamente chorando, né? É. Ela começa, meu irmão. Tô nem com a maquiagem, não tem nada, né? Tô nem, cara. Ela cantando e chorando e compartilhando e chorando. Cara, aquilo é incrível. É incrível. Poxa, o dia que a gente aprendeu isso, assim, cara, é... A gente fala isso na banda. A gente fala, gente, a música acaba. A música, ela tem 5 minutos, 10 minutos. Um set nosso de administração, ele tem 1 hora, 2 horas, 3 horas e 50, que foi o nosso recorde. Quando falaram, fica à vontade. Cuidado. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esses caras são os mais fominha que existem. Na conferência, dá para uns caras, às vezes, 40 minutos, eles tocam 30. Esses aqui, você fala, ó, você tem 40. Não, não, 50, vai. Vamos negociar. 55. Vamos negociar. Vamos negociar. Vamos lá, vamos lá. Quantas vezes eu não pedi perdão, né, cara? Acho que umas 10 vezes eu te abraço assim, ninguém sabe. Eu só falo assim, perdão, perdão. Perdão, é o tempo que a gente passou. E, cara, é... A música passa, né? Ela dura horas e a hora que acabar, só vão ficar os relacionamentos, os frutos e ser encontrado fiel. E o legal que a gente já tinha sido meio que forjado nisso, é quando a gente não tinha visibilidade. Então, a gente não tinha visibilidade, não tinha filas de pessoa querendo tirar um pedaço, tirar uma selfie ou pedir alguma coisa. Cara, era uma galerinha desconhecida que apareceu aqui na igreja, uns meninos e, pô, cantou e foi muito legal. E a gente tava atrás de relacionamento. A gente tava atrás de... Então, isso forjou muito, gente. A gente já saiu de eventos gigantescos no Brasil, assim, com 20, 30 mil pessoas. E a gente foi pro hotel chorar, cara. A gente foi pro hotel chorar, eu lembro até hoje, assim, ó. Porque, tipo assim, nos deram um tempo. É... E, tipo, cortaram, assim... Tipo assim, eu acho que a gente fez 10% do tempo que nos deram e já cortaram a gente no meio. E não é sobre ter cortado um tempo de uma banda. Porque você sente que era o nome no cartaz. Exatamente. Nós fomos pro hotel... Ousado. E eu comecei a chorar, eu virei pros caras da banda e falei, gente, o que eu mais temia me sobreveio. Os caras falaram o quê? Estamos virando uma banda gospel. Eles não chamaram a gente pelo que a gente carrega. Eles não chamaram a gente porque queriam relacionamento. A nossa música deu certo e ajuda a trazer mais inscrição pro evento. Aí todo mundo começou a chorar, cara. E eu falei... E a hora de falar não. Cara, foi... Olha, de lembrar eu já começo a arrepiar porque... Foi um dos dias mais incríveis que Jesus nos encontrou, assim. Quando eu falo que a gente lavou o chão de lágrimas, não é no sentido, assim, literal da coisa. A gente... Eu fui andar e escorregava tudo porque... Cara, a gente se derramou em lágrimas, assim. E foi muito louco, assim. É bem particular, mas é bem importante falar. Naquela semana, cinco pessoas diferentes tinham tido um sonho que o avião que o Morado estava caía. Eu fui uma delas. Eu tive esse sonho. E eu lembro que assim que chegou os cinco sonhos, a gente tinha uma viagem de avião uma hora depois. E eu fiquei... E aí? Mano, eu falei... Você, querido ouvinte. O que ele de Uber, sabe? Pegaria ou não esse avião? O que ele de Uber? E aí eu falei... Bom... Eu falei... Bom... O senhor tá mostrando pra mais pessoas pra isso. Ou é uma coisa inevitável, ou se ele tá mostrando e tá dando tempo da gente orar, eu acho que é porque é um livramento. Pegamos o avião. E aí, caiu? Meia tremido aqui, quase deu um infarto, não aconteceu nada. Incrível que nós encontramos o Farley Labatico, de Curitiba, e a gente encontrou ele no voo, mas quando a gente desceu. E aí, eu vi que eles olharam estranho pra gente, assim, porque eles estavam indo e uma moça falou... Olha, eu sonhei com um avião, sei que vocês estavam caindo, tinha um time. Tinha a ver com a gente também, o sonho. E aí eles ficaram... Não, a hora que acabou, que a gente desceu, e eles olharam pra gente, a Dani e a esposa deles e fizeram... E o que que foi dela? Pô, cara, tiveram um sonho que nosso avião caía, eu acho que vocês estavam... Aí o Farley, muito engraçado, falou... Cara, ia ser uma droga morrer com vocês, cara. Ninguém ia falar de mim nas notícias. Só ia falar, cara, uma banda... Morreu com 300 pessoas, uma banda super conhecida, e tinha um pastor lá no meio. Ah, eu amo aqueles caras. E aí, cara, foi tão louco, porque... Eu falei pros meninos, falei, gente, durante uns 10 minutos eu tive medo de morrer. Eu falei, não, o senhor tá nos livrando. E depois eu me lembrei que em 2016, o senhor tinha falado comigo através de algumas pessoas que eu estava correndo uma corrida, que não era uma pista de corrida, era uma pista de decolagem. E que o nosso avião ia decolar. Eu falei, esse avião achou uma morada. E a gente decolou em 2017, cara. E eu falei pra eles, eu fiquei vários dias mal. Porque eu falei, poxa, tá vindo um descende por aí, nós vamos ministrar. E o senhor tá falando que o nosso avião... Tipo, toda essa... Que a gente tá vivendo, vai cair e tal. Falei, poxa, cara. Durou tão pouco tempo. Mas... Aí eu virei pros meninos no quarto e falei assim, cara, e só agora... Eu tô chorando porque eu tô com medo de perder Jesus com todo esse voo gigantesco. Eu falei pra eles, vê como o nosso coração tá... Eu fiquei dez minutos com medo de morrer. Fiquei quatro dias com medo de perder a altitude ministerial. Pra só agora eu ter medo de perder o senhor. Eu falei, gente, tô disposto a pagar tudo que tem na internet. Nossa, eu tô disposto a não lançar as próximas coisas que estão gravadas. Eu tô disposto a fazer o que tiver que fazer pra não perder a presença dele, gente. Não é sobre ter um sucesso e tentar se manter no sucesso. A verdade é ter o sucesso e se manter nele. Se achar fiel. No senhor. Ser achado fiel. Por isso que a parte mais difícil depois que a música acaba... É não só os relacionamentos dos frutos, mas o principal. Ser encontrado fiel. Conseguir depois de todo esse rolê olhar no espelho e falar... Puxa, eu fui marido de uma mulher só. O Jesus ainda arranca lágrimas nos meus olhos. E é muito doido, assim, cara. Eu passei os últimos um ano e meio da minha vida numa grande crise, assim, sabe? Eu comecei a empreender bastante. E aí eu tava com morada na estrada. E eu comecei a achar que eu tava tendo uma crise de identidade vocacional. Eu comecei a achar que eu tava tendo crises diferentes. Até que uma pergunta me destravou, assim. Meu pai falou... Filho, quais são os planos pro morado ano que vem? E eu... Pai, eu só sei que dá pra gravar e que dá pra lançar. Todo o resto eu não sei. Fica dependente de fase verde, fase laranja, fase vermelha. Dependente de vacina. Eu falei... Pai, eu não sei nada. Eu achei que essa quarentena ia ter 40 dias. E passou. Tá indo pra um ano. Eu falei... Quer saber, pai? A verdade é que eu não sei nada sobre 2021. Mas eu sei alguém que sabe tudo. E aí isso me fez refletir sobre... Puxa, um ministério bem sucedido e uma vida relevante. Começou a me levar... É muito fácil você é levado por um flerte. Começar a flertar com um lugar de não dependência de Deus. E eu faço as minhas escolhas e faz porque a coisa dá certo. Porque eu tô... E aí isso me levou pra uma reflexão muito louca. Eu juntei todo o nosso time e falei... Gente, eu não parei de depender de Deus. Mas só de perceber que nas minhas emoções eu comecei a flertar com esse lugar. Eu fiquei desse jeito. Falei... Gente, então é muito louco essa saída. Essa passada de olhos. Saber falar não. Saber ter... E tipo, hoje tem tudo voltado ao lugar. Tudo foi um tempo muito doido, assim, sabe? Foi um tempo muito louco. E a coisa melhor que eu tenho com o meu time e com a minha galera é que eu nunca paguei de super-herói, assim, pros caras, sabe? Eu tô bem, tô bem. Não tô bem, não tô bem. Então, tipo assim... Eu tento, mas a minha cara não deixa eu ser falso com as minhas emoções. Todo mundo sabia que eu tava numa fase que não era muito boa. Porém, eu sou um cara que prega sobre crises, né? Eu falo sobre crises há anos, assim, sobre a crisálida, a lagarta entrando no bubo de um casulo e dentro desse lugar secreto sofrendo espasmos de crisálida. Quanto mais crise ela tem nesse lugar, maiores são as asas, os voos. Então, quando eu juntei todo mundo, eu falei... Gente, eu te passei por uma grande crise. Vocês viram que eu tava estranho? Eu tava estranho. Eu passei por essa crise e eu saí, cara. Eu saí e todo mundo... Pô, cara, que bom ter você de volta. Que bom que teu coração tá no lugar novamente. Que bom isso, aquilo. E aí alguém falou... Cara, imagina que a gente vai viver depois disso. Porque se essa crise foi a maior de todas, quanto maior a crise, maior o voo. Maior isso. E, cara, é muito legal, assim, os processos de Deus. A gente tá atento pras coisas. Era um lugar que a gente tinha tudo pra estar ovacionado. Poxa, um ginásio, vinte e poucas mil pessoas cantando em uma só voz. Pô, só porque cortaram o seu tempo? Não, cara. Era muito mais sobre a gente avaliar. Não era nem sobre eles, assim, sabe? Eles tinham toda uma programação, horário pra entregar, gente que atrasou, multa pra pagar se passasse do horário. Talvez se eu tivesse na organização eu faria a mesma coisa. Mas como isso ressignificou muita coisa da nossa caminhada ali. É muito importante estar atento. Amigo, que papo bom. Obrigado, viu? Por esse tempo aqui. E queria honrar muito o seu pai, cara, nessa conversa. Depois a gente poderia contar quantas vezes você falou dele aqui e o quão importante ele foi em tudo isso, cara. Desde lá atrás, desde jogar você na fogueira, desde fazer essa pergunta agora no final. É muito bonito ver isso aí. E queria honrar muito ele aqui nesse podcast e falar obrigado por ter discipulado esse menino. E tá discipulando ainda, né? Muito bom. Valeu, mano. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Deus abençoe você. Obrigado você que tá aqui ouvindo, assistindo a gente. Deus te abençoe. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. E não se esqueça. Tchau. Existe.